Ei, 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 caiu o pé, só se gritar Eu sei se gritar, pode falar Olha só, ei, como tá aquelas que tirava agora que me dá E eu já comi, pode pá, só de piaça vou botar ela pra mamar Porque eu me lembro daquele dezembro de 2015 ou 2016 Vocês não dava nada para o pai, agora vai pra casa do cara e fudece todos vocês Quero a melhora pra família, filhinha, te amo, tá, porque você não tem noção E essas filha da putinha quer jogar bundinha só pra quem tem cara de ladrão Quero a melhora pra família, filhinha, te amo tanto que você não tem noção E essas filha da putinha quer jogar bundinha só pra quem tem cara de ladrão E tá fumando balão, ai, ei, tá fumando balão Ai, ei, tá fumando balão, balão Seu por setores de na favela, tenho o mau respeito e faço parte dela Seu por setores de na favela, tenho o mau respeito e faço parte dela Se o caso bruto tá na quebrada, pode ter certeza que os grátis amazam vai tomar pau e água Toma bala, vai ficar safado e se acabar Caiu passos no beat no som Caiu passos no beat, então não grita não Quero a melhora pra família, filhinha, te amo tanto que você não tem noção E essas filha da putinha quer jogar bundinha só pra quem tem cara de ladrão Quero a melhora pra família, filhinha, te amo tanto que você não tem noção E essas filha da putinha quer jogar bundinha só pra quem tem cara de ladrão Ei, caiu passos no beat no som Então velho, se tu não grita não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não